Questão de concurso, uma pequena empresa possui duas máquinas que produzem igualmente 120 peças cada uma num período de 8 horas. Se a taxa de produção permanecer constante nas duas máquinas, quantas peças elas juntas irão produzir ao todo num período de 15 horas? Bom galera, esse é um típico exercício de regra de 3, tá? Então olha só, eu sei que duas máquinas produzem igualmente 120, então vai ser 140, aliás 240, que é o dobro, né? Uma produz 120, duas produz 240 no período de 8 horas. Vou até colocar aqui, ó, máquina, né? Aqui a produção e aqui o tempo, beleza? E aí ele quer saber se a taxa permanecer constante, né? Quanto que eles irão produzir, quantas peças eles irão produzir, as mesmas duas máquinas, num período de 15 horas. Bom galera, essa regra de 3 aqui, ela pode até ser uma regra de 3 composta, mas como aqui bateu o mesmo valor, eu posso até ignorar essa coluna aqui. E olha só, é interessante. Quanto mais peças eu tenho que produzir, eu vou precisar de mais ou menos tempo? No caso aqui, ah, eu vou precisar de, né? Mais tempo. Ah, mas professor, tá indo pra baixo os valores. Eu não me importo com os valores, eu me importo com a grandeza, eu tenho que pensar. Quanto mais peças eu produzo, mais tempo eu preciso. Elas são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar assim de forma cruzada. E aí consequentemente eu vou ter o quê, ó? 8 vezes x, eu tenho 8x é igual a 240 vezes 15, que eu já vou fazer direto aqui, ó. Vai dar 300, aliás, 3.600. Então o x vai ser igual a 3.600 dividido por 8, que vai dar exatamente 450 gabarito. Letra D, essa é a nossa resposta. Letra D, essa é a nossa resposta.